E fala galera, tudo beleza? Eu sou o Kuti Gamer, sejam muito, muito bem-vindos para o meu canal. E hoje a gente fez um desenho aqui, né, dos personagens do Dragon Ball, né, que é aquele desenho lá, que eu não sei se vocês assistem, né. E esse daqui, galera, é o Kuririn, né, que é esse cabeçudo aqui, né, aí tem o Goku, né, que é esse daqui, e o Vegeta, né, que é esse personagem aqui. Então, é, queria saber se vocês gostaram do meu desenho, né, então comenta qual nota que vocês deixaram aqui nos comentários, né, no máximo pode ser nota 100, né. É, tipo, então espero que gostem aí do meu desenho, né, tipo, eu fiz bem rápido esse desenho, né, eu só, tipo, meio que passo o lápis aqui, ó, aí eu, aí tipo, é meio que eu pego o celular, aí eu abro o Google, aí eu meio que, meio que copio, tá ligado, tipo, porque se eu não copiar, mano, não vai sair, tipo, perfeito, né, então, quer dizer, não tá perfeito, né, mas tá bem parecido, né, então, tipo, Quando você for fazer um desenho e você não sabe desenhar muito bem, né, por exemplo, tem que fazer base, né, então, se você não sabe fazer base, mano, você copia do Google, tá ligado, então, tipo, É, que não tô falando copiar mesmo 100%, né, tipo, só pra, né, ter uma ideia mesmo, né, então é isso aí, galera, deixa o like, se inscreve, tamo junto!